Bora ver o que aconteceu ali, acho que esse cara tá com o carro quebrado. O que aconteceu aí, amigo? Opa! Beleza? O carrinho tá difícil de entrar marcha, dificilmente a ré tá entrando. Sério? Comprei o kitzinho aqui, ó, baratinho. Paguei 45 reais, coloquei ali, ó, tá vendo aquele preto ali, ó? Se o carro, quando ele tá difícil de entrar marcha, a maioria das vezes, tamanho classic, celta ali, ó. Sério? Essa aqui, ó, tá vendo? Esse reparozinho aqui, eu troquei ele, ó. Fácil de trocar, você tira ele, não precisa mexer lá na frente do motor. Só solta os quatro parafusos aqui da lateral, dos dois lados. Ergue essa peça pra cima, você vai tá sacando essa velha aqui, ó. Mas como que é o parafuso, amigo? Aqui, os parafusos aqui, ó. Vai quatro aqui, ó, um aqui e outro aqui, beleza? Quem tiver com o carrinho aí difícil de entrar marcha, já fez a regulagem, não resolve. É esse kitzinho aqui, ó, baratinho, 45 reais. Depois é só encaixar aqui o câmbio. Ah, então é fácil, então. Aí vem com essa travinha lá por dentro aqui, ó. Mas tem que pôr a travinha, né? Aí você colocou essa travinha, ela encaixa assim, ó. Zeradinho o carro, vai entrar marcha aqui, é uma beleza, igual a manteiga. E aí?